Obrigado. 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 Estilo Olímpico, tênios! 27, o Tzumis Taványis! Número 31, Zagharovoulos Geolísios! Número 5, Kárakanios Lúthos! Onde está? Número 9, artigos, historias! O meu ex-ovaldo, Tavélia de Vasís! Número 8, Kínnas Atálios! Número 6, Kárakanios Lúthos Geolís! Número 17, Fázuñákis Geolísios! Número 10, Fáványis Geolísios! Número 22, Xanthápolyos Fílicos! Número 32, Xanthácarákis Lidínyis! Número 18, Fázcarákis Lúthos Geolísios Lúthos Lúthos! Número 18, Fázcarákis Lúthos. Número 22, Xanthácarákis Lúthos! Número 18, Fázcarákis Lúthos! Obrigado. 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 Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 O aplausos 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 Boa! 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 Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.